Olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço a todos estamos aqui mais uma vez e eu hoje queria mostrar para vocês gente uma cabaça não só a cabaça eu queria mostrar como que eu fiz para me plantar aqui no meu quintal aqui o espaço é pequeno qual que foi o plano que eu planejei para mim colher porque cabaça ela cresce muito é como se fosse um pé de chuchu ela cresce eu fiz aqui um trabalho e eu consegui aqui colher essa cabaça e tem mais quatro em cima do telhado isso mesmo eu peguei plantei o pé de cabaça e fui levando ele para cima do telhado e lá ele produziu umas quatro cinco cabaça olha só aqui nesse pneu eu plantei aqui então eu eu peguei subir aqui e eu fui passando aqui ó ele subiu aqui ó e foi para ali ó e eu coloquei lá para o telhado olha só minha gente o sol está saindo vai ficar um pouco meio embaçada a tela mas é isso aí ó olha só tem duas ali ó elas crescem bastante não sei se elas vão ficar assim legal pode ser que às vezes de broca ali tem uma minha manchada olha só meus amigos aí ó em cima do telhado gente como a gente não tem espaço lá na minha horta ali ó a gente tem um pé de amora a gente trouxe esse pé de cabaça aqui para cima do telhado e o próximo vídeo eu vou trazer gente um pé de melancia como não tem espaço eu vou plantar um pé de melancia e vou trazer aqui pra cima aguarde que vocês vão ver se inscreve no canal que não é inscrito isso aqui que nem eu falei ela é o usado no era muito usado no nordeste para armazenar água para levar para a roça aqui nós temos duas aqui né para cá nós temos mais duas então foi quatro com aquelas cinco produzimos cinco cabaça aqui ó legal mesmo muito bonita mesmo olha só gente que beleza que maravilha hein isso aqui é muito show isso aqui é minha esposa que planta aqui gente e olha só gente que bacana e aí ó e aí que bonitinho e aí ó e aí ó e pertinho para e agora ele me viu olha que choro olha que pena que eu sei lá não tem um zoom maior e olha só que maravilha o nascer do sol gente gente eu amo ver o nascer do sol o nascer e o pôr do sol gente é muito bonito olha só e aqui nós temos o pé de mamueiro olha tá tá o mamão está produzindo que pena gente tá chegando junho agora chegou junho vai vir o frio e no frio o pé de mamão então praticamente ele morre porque ele não produz mais só dá essa carga então gente assim se gostaram do vídeo se inscreve se inscreve compartilhe com seus colegas o canal crescer o canal chegou a 13 mil obrigado a todos vocês que se inscreveram um forte abraço e até o próximo vídeo fui tchau tchau o seu like gente comente o seu comentário ajuda muito o canal é muito importante o seu comentário tchau tchau fui tchau